Em Caratinga, a polícia apreendeu éter e ácido bórico. A substância em pó é utilizada por traficantes para dar volume à cocaína. O produto químico foi encontrado dentro de uma farmácia no bairro Santa Cruz. Nelson Gomes da Silva Júnior, proprietário da farmácia, foi conduzido para a delegacia. Havia informações de que a pessoa que foi conduzida, ela estava envolvida com a prática de ilícitos, principalmente relacionada ao tráfico de drogas. E diante dessa informação, foi expedida uma ordem judicial para verificar este local específico e lá foi encontrado o material, motivo pelo qual foi apreendido. Também no bairro Santa Cruz, os policiais cumpriram outros dois mandados de busca e apreensão na rua Inhapim. Nós encontramos, num deles foi encontrado munição, no outro alvo nós encontramos uma certa quantidade de ácido bórico e outro material e na terceira residência, em Alvo, foi encontrado o dinheiro que foi apreendido. Durante a operação Evidência, um homem foi preso na zona rural de Inhapim. Sebastião de Oliveira Pinto, de 54 anos, foi localizado na casa dele com sete armas de fogo. De acordo com a PM, esta espingarda calibre 32 foi fabricada pelo acusado. Foram apreendidos cartuchos de vários calibres, alguns já deflagrados. Sebastião estaria emprestando as armas para criminosos da região cometerem assaltos. Já tínhamos informações que ele era armeiro, que ele consertava e até fabricava armas e fizemos apreensão desse material todo, né? De sete armas de fogo, mais munição. E foi devido ao trabalho nosso mesmo, né? De trabalho de inteligência e para a repressão contra a criminalidade. Sebastião era procurado pela justiça. Ele é suspeito de duas tentativas de homicídio na região de Ipanema. Ele foi levado para a delegacia de Inhapim. Pesquisamos a ficha dele e tem passagem, inclusive um dos mandatos de prisão dele era por tentativa de homicídio, né? Ocorrida no ano de 2000, com a marca de Ipanema. Então os números até o presente momento, na 22ª Companhia de Polícia Militar Independente, são 148 militares envolvidos na operação. A operação ainda não encerrou. A previsão de encerramento da operação é por volta de zero hora. Mesmo assim, ainda vão continuar equipes na rua. Trabalhamos essa operação em evidência, encerra meia-noite de hoje. E são até o presente momento 12 armas de fogo apreendidas, 13 pessoas presas. Nós tivemos 17 operações, 8 veículos apreendidos, principalmente veículos produtos de furto, de roubo. Então esse é o balanço parcial que nós temos até o presente momento. Então esse é o balanço parcial que nós temos até o presente momento.